Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lance Stroll acertou e encheu a barreira de proteção na entrada da reta principal no fim do Q1. Com a batida voou destroços do carro para toda a pista e quem vinha logo atrás era o piloto da McLaren, Lando Norris, que conseguiu desviar a tempo e pouco tempo depois, vendo a força do acidente, veio no rádio perguntar sobre o piloto da batida. Red flag, red flag. Is he a driver or a ride? That must have been quite a big one. We believe he's okay, yes. He confirmed on the radio he was okay and I think he's getting out now. It was strong.